Olá, muito boa noite a todos, que Deus abençoe você e sua família e eu pego que todos nós venhamos a ser abençoados em nossas leções. Que Deus abençoe você e a sua vida, que Deus abençoe a sua vida espiritual. E muito obrigado a todos por ter me convidado aí na sua casa para estar ajudando você. E sei que essa ajuda venha a ser abençoada. E que Deus venha a ser abençoada. A gente vai ver aqui uma bíblia, meio de salvos, capítulo 31. Se você quiser acompanhar, fique à vontade, porque o nosso intuito é te ajudar. A gente vem nessa live só para mandar uma mensagem, uma mensagem que você possa abençoar a sua vida. Não que não somos melhores que ninguém, mas sei que o Senhor venha te ajudar e abençoar. Mas, claro que você possa meditar nessa palavra, que você possa fazer. Hoje eu não fiz pelo áudio agora, agora eu estou gravando por você no vídeo. Porque é para ver cara a cara, saber quem sou eu, essas coisas são de sério. Mas, o nosso intuito é ganhar almas. E ganhar almas significa uma vida melhor para você. E Deus está te chamando para poder ser conhecedor da nossa fé. Tá bom? Eu vou ler aqui no livro de salvo, capítulo 31 e diante. Eu não vou ler tudo para poder não ficar o vídeo muito longo, tá bom? E sei que essa palavra vem ajudar você sobre a confiança de Deus. Mas, se eu tiver uma questão sobre a leitura, eu posso até dar uma paradinha, explicar para você o que isso significa sobre a palavra de Deus, tá bom? Isso aqui fala sobre o salmo de Davi. Mas, se você quiser, fica à vontade, tá bom? Diz assim. Em ti eu confio e nunca deixe-se confundido. Viva por a justiça e clina-se de mim e teus ouvidos. E vivas depressa, se afirme na rocha, uma casa fortíssima, me salvo. Porque tuis é a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, pelo amor de Deus, o teu nome. E guia e caminha-se. Tira a rede e esconde-o. Mas, tuis é a minha força. Mas, tuas mãos é escondendo o Espírito que nos redimiza. Me corrija qualquer coisa, tá? O Senhor, Deus da verdade, odeia aqueles que se entregam com vaidades enganosas. Porém, eu confio no Senhor. E tuis, eu agradareis e recorreis tua benidade. E consciente ou consciencidade. Me corrija qualquer coisa, tá? Porque é difícil de tão ir, mas eu consigo treinar um pouco pra poder falar com vocês, tá bom? A minha aflição é considerar-se a minha alma nas angústias. E não entregassem a mão dos inimigos, pudessem dos meus pés o meu lugar espaçoso. E tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu estou agustiado e consumido pela minha tristeza dos meus olhos, pela minha alma, do meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiro e a minha força. Por causa da minha equidade, dos meus ossos, consomem. Fui o próprio, entre todos os inimigos, entre a terra e todos os vizinhos. O horror, os meus conhecidos, viam e fugiram de mim. Estou esquecido de coração deles. O morto é o vaso quebrado. E eu vi uma ação de muitos a via redor, enquanto, justamente, consultava contra mim. Imediatamente, catasse-se uma filha. Mas eu confiei em ti, Senhor. Mas disse que tu és meu Deus. O meu tempo estarão em tuas mãos. Viva-se das mãos dos meus inimigos. O que perseguem. Faz reponder o teu rosto e teu cérebro. Salva-o da tua misericórdia. E não deixareis confundido que o Senhor, porque tenha invocado. Deixa os confundidos dos limpos. Eu não esqueço da minha sepultura. E eu esqueço dos lábios mentirosos. E falo as coisas malas. Sou bom, sou bom, seu desprezo contra o justo. Ó grande tua bondade, que guardasse o que teme, a qual oferece àqueles que te confiam na presença do Filho dos homens. Tuos esconderais os secretos na tua presença. Teu desaforo pelos homens é um pavião contendo com as minhas. Bendito seja o Senhor, que fez as maravilhas maravilhosas. Tua misericórdia para comigo, cidade segura. Porém, a minha força estou compondo diante dos teus olhos. Mas, por gostante, tu ouvis a voz da minha súpita. E quando te chamei, amais ao Senhor a voz de todos os santos. Porque o Senhor me guarda os fiéis e retribui com abundância. Usem, soubeba, esforçais, que ele fortalecer os nossos espirituais que o Senhor. Então, isso aqui fala o livro de Salmo, capítulo 31, versículo 1 ao 24. Se você quiser meditar, você fica à vontade. Porque isso aqui fala sobre a confiança de Deus. Porque se a gente confia no Senhor de fato e de verdade, é que Ele confia mais ainda na presença de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus nos trouxe uma vida abundância. E nós temos que salvar diante do Senhor. E sei que o Senhor Jesus trouxe uma vida melhor para a gente. Não que a gente somos nada melhores que ninguém. Mas sei que o Senhor está comigo, nada vai abalar a gente. Porque eu sei que o meu Senhor estará sempre comigo e sempre vai estar com vocês. E sei que aqui eu vou estar vendo, só que vai ficar muito grande esse vídeo ao vivo nessa live. E sei que você possa meditar ele e treinar um pouco para poder ter a palavra de Deus. E a gente se cura, a gente se protege, mas que o Senhor está comigo, que o Senhor, a gente tem que confiar nele. Não adianta você confiar nele por um, ou sim, desculpe gente. Não adianta você confiar em Deus por mentiras. Você tem que confiar em Deus de fato e de verdade e praticar. Porque se a gente não praticar na Bíblia, o que vai acontecer com você? Será que você vai ser mais um falso cristão que você vai ler a Bíblia por falar? E ir para a igreja por causa de uma coisa que não vai acontecer? Eu sei que o Senhor está te ajudando. Não que nós somos melhores que ninguém, mas a gente tem que acreditar através do que o Senhor fala nas Escrituras. Mas sim, a gente tem que acreditar no nosso Senhor Jesus. Todos os dias, todos os dias que a gente tem que cuidar. E eu estou no jejum, Daniel, não que a igreja não o conheceu a mim, mas sim, vou estar em 40 dias em jejum. Por que eu vou ficar em 40 dias em jejum? Porque Jesus Cristo fez um jejum de 40 dias. E esses 40 dias faz que o Senhor venha salvar cada dia a mais. Porque eu sei que o meu Senhor está abençoado todos os dias. E todos os dias estará sempre na Tua presença. Não para poder inundar você, para poder sentir uma pessoa inferior. Mas sei que o Senhor está comigo todos os dias. Porque eu sei que estou buscando o Espírito Santo todos os dias. E você vai acabar assistindo, meia-noite eu vou estar abrindo o jejum de Daniel. Mas isso aí eu sei que o Senhor vinha a ser abençoado. E esse jejum é 21 dias. Só que eu vou estar jejuando em 40 dias. Porque Jesus estava no deserto e enfeitou Satanás por causa da fé e o sacrifício que ele fez. E sei que eu vou estar fazendo um sacrifício para o Senhor. E sei que estou meditando todos os dias. Me sacrificando, trabalhando, mesmo com fome, mesmo praticando na palavra de Deus. Porque eu sei que o Senhor estará sempre comigo nessa batalha. Porque nós temos que servir a Deus de fato e de verdade. Não com falsas mentiras que estão essas coisas. Mas precisamos crer, obedecer e trazer aqui todo dia. Se Deus quer confiar na gente, então a gente tem que confiar em Deus. Todos os dias. É não falando mal das pessoas. Não fazendo essa coisa. O intuito é te ajudar. Te ajudar a ser abençoado. E sei que esse jejum, Daniel, vai abençoar você. Vai te ajudar. Vai ser abençoado. E esses 40 dias que Deus deixou para a gente. Um regalo. Porque eu sei que o Senhor Jesus está sempre comigo nessa batalha. Não é fácil. Mas sei que o Senhor está sempre comigo nessa vida espiritual. Porque nós precisamos que o Senhor esteja todos os dias na minha vida. Porque se Deus abençoar a minha casa, a minha vida, os meus caminhos. Sei que a minha vida seja glorificada, abençoada. Mas sei que o Senhor estará comigo todos os dias. Mas eu queria convidar você a pedir oração meia-noite. E sei que já falta cinco minutos para a minha noite. E a gente vai acompanhar essa oração através de vocês. Tá bom? Eu vou estar iniciando o jejum não para agradar a todos. Mas sei que o Senhor estará comigo todos os dias. Pode vir perseguição, pode vir falar mal de mim, das lives, dessas coisas. Mas sei que o Senhor estará comigo todos os dias. Porque nós precisamos dele. Precisamos que Deus venha cuidar de mim cada dia mais. Porque o Senhor estará sempre na presença de Deus. Porque sei que a luta vai funcionar. Mas sei como está estudando todos os dias através da palavra de Deus. Porque se esse aqui é um livro, a gente tem que estudar. Porque a gente vive na terra para estudar a palavra de Deus. O dia que a gente vai voltar. Porque Jesus vai voltar em qualquer momento. Se você não abençoar a sua vida. Se Deus quer te ajudar. É para você ser abençoado. Porque nós precisamos de Deus todos os dias. Estudar e meditar na palavra de Deus. Porque se nós precisamos do nosso Deus. Basta você confiar em Deus todos os dias. Porque eu sei que meu Deus já me perdoou todos os pecados que ter trazido de errado. Mas sei que eu vou estar firme na rocha. Que Deus me abençoar. E sei que eu confio muito em Deus. E essa palavra ter me sustentado. Me ajudado. E eu vou estar estudando todos os dias na Bíblia. E meditar. E sei que eu vou estar fazendo 40 dias. Em oração. Em jejum. Em Daniel. Ou também em jejum. Que Jesus foi no deserto. E sacrificou todos os dias. Porque eu vou estar fazendo isso. E sei que eu vou ficar passando dificuldades. Mas sei que o Senhor nos dará vida na abundância. Porque nada vai faltar para mim. Porque no Salmo 23 fala assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor vai cuidar de mim todos os dias. Através desse jejum que eu vou estar fazendo. E sei que eu vou estar buscando o Espírito Santo. E sei que eu vou estar vencendo essa batalha. Porque o Senhor é comigo todos os dias. Porque a gente tem que confiar. A gente tem que crer. A gente tem que nos ajudar. Porque o Senhor cuidou de nós todos os dias. Porque Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Porque se Jesus é por nós. A gente tem que aceitar Jesus. O único Salvador. Porque eu sei que o Espírito do inferno vai tentar atrapalhar muitas vidas. E a gente não pode desistir. Desistir é como assinar a sentença de mortos. Porque a gente tem que acreditar o nosso Senhor Jesus. Porque eu creio que o Senhor estará sempre me ajudando. E sempre vou estar abençoando. Porque eu sei que o meu Deus é o meu Deus. E o seu Deus é o seu Deus. O Senhor estará sempre comigo. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Eu vou estar orando por você. Se você quiser acompanhar. Fique à vontade. Tá bom? Seu medo do meu Pai. Eu peço o Senhor diante da tua presença. Eu peço o Senhor que venha abençoar a minha vida espiritual. Eu vou estar abrindo esse jejum de Daniel. Mas não vou abrir o tanto jejum. Mas esse verdadeiro jejum que Jesus fez em 40 dias. E esses 40 dias. É para poder estar abençoando a minha vida. Eu vou deixar isso de lado. As coisas do mundo aqui. Vem atrapalhar tanto a minha vida. Mas sei. Que esse propósito que eu vou estar fazendo. É com o Senhor. E sei que a minha vida vinha a ser abençoada. Que o Senhor venha a ter misericórdia de mim. Que o Senhor venha a abençoar. Que o Senhor venha cuidar de mim. Porque eu sei. Que eu preciso tanto da minha ajuda. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Para estar vencendo essa batalha. Eu preciso tanto que o Senhor venha mudar a minha vida de ser. E venha a abençoar todas as pessoas que estão nessa live. Que o Senhor venha a abençoar as famílias. Que o Senhor venha a proteger eles. Que o Senhor venha a abençoar todas as famílias que estão no Brasil inteiro. Infelizmente, a gente está sofrendo essa vida de pandemia do Covid-19. E sei que o Senhor estará sempre comigo nessa batalha. E sei que eu vou estar conseguindo a vencer essa batalha. E creio que o Senhor está fazendo a vida das pessoas que estão aí. Abençoa todas as pessoas que estão com o Covid-19. Abençoa todas as pessoas que não estão com o Covid-19. Que o Senhor venha a abençoar eles. Que o Senhor venha a proteger. Que o Senhor venha a ter misericórdia. Que o Senhor venha a cuidar. Que o Senhor venha a fazer o instrumento de Deus. E eu peço ao Senhor que venha confiar mais no Senhor. Eu quero estar abençoando toda a minha vida. Eu preciso tanto do Senhor estar cuidando da minha vida. E creio que o Senhor estará comigo nessa batalha. Não é fácil de lidar com essa situação. Mas eu creio que o Senhor estará comigo todos os dias. E creio que o Senhor venha a cuidar. Que o Senhor venha a cuidar. Venha a fazer. Que o Senhor venha a fazer. Que eu vou estar obedecendo ao Senhor. Obedecer é melhor que sacrificar. E sei que a minha vida eu vou estar fazendo coisas certas. Coisas certas de estar lutando. Abençoa meu Deus. O nosso plano. O plano do Senhor que eu venha a fazer. Tu vou estar lutando, sacrificando. E fazendo de tudo para ser uma boa pessoa. Porque eu sei. Tu devo lutar e obedecer. E obedecer é fazer que o Senhor venha a ser cuidado. Que o nosso Senhor Jesus venha a cuidar de mim. Porque eu sei que eu preciso dele na minha vida. Porque se eu sou verdadeiro cristão. Que o Senhor venha a abençoar. Mas se eu não sou verdadeiro cristão. Por que eu estou aqui pregando? Por que eu estou olhando para o Senhor? Será que o Senhor não se ouve ter fazido coisas? Mas eu preciso do Senhor cada dia a mais. Eu preciso que o Senhor venha a cuidar. Que o Senhor venha a ajudar. E sei que eu preciso tanto da Tua presença. Mas Deus já entrega tudo nas Tuas mãos. Que o Senhor venha a ter misericórdia. Que o Senhor venha a salvar. Que o Senhor venha a cuidar. E fazer tudo para a minha vida nas Tuas mãos. Porque eu necessito tanto que a Tua presença venha a fazer uma vida melhor. E preciso tanto que o Senhor venha a fazer a transformação. Porque eu creio que o Senhor estará comigo nessa batalha. Desde já entrego tudo nas Tuas mãos. A minha vida. A minha... Tudo nas Tuas mãos. Porque eu sei que o Senhor estará comigo todos os dias. E na vida das pessoas que estão nessa live. Ou não estão nessa live. Desde já entrego tudo nas Tuas mãos. Que o Senhor venha a abençoar. Que o Senhor venha a proteger. Que o Senhor venha a ter a misericórdia. Assim é de tudo. Desde já entrego tudo nas Tuas mãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O abro de jejum de 40 dias. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam Amém. Bom pessoal Que Deus abençoe você e a sua família Que Deus cuide da sua vida E Muito obrigado a todos Por ter convidado A vir na sua casa Através desse vídeo E sei que você Vinha ser ajudado Vinha ser abençoado Porque o vídeo não está muito de qualidade Porque é carro do wi-fi Tá bom? Porque eu estou navegando aí Tá bom? Aí Se você quiser acompanhar Fique à vontade Que Deus abençoe a todos vocês Até a ótima noite a todos Fiquem com Deus E sei que o Senhor Estará sempre junto Nessa batalha Porque o nosso Senhor Estará sempre com você Todos os dias E comigo vai estar Sempre na presença de Deus Porque o Senhor Estará sempre Na tua presença Porque o Senhor Faz tudo Transformação Ele que alimenta Ele que me cuida Ele que me protege Sem Ele Eu não sou nada Eu não sou ninguém Mas Mas eu creio que o Senhor Estará comigo Todos os dias Todos os dias É estar Obedecendo Todos os dias E o nosso Senhor Jesus Estará sempre comigo Na tua batalha E você também Eu creio que todos vocês Venham a ser Abençoado Em nome do Senhor Jesus E creio que Todos vocês Vai ter coisas grandes Coisas melhores Coisas melhores Que você possa ter Uma empresa Um próprio negócio E um Uma empresa grande Que venha ganhar Muito mais Que mais dinheiro E sei que agora Do nosso Senhor Jesus Nos dará Tudo do melhor Não do pior Mas do melhor Tá bom? Que Deus abençoe você Até a ótima noite Muito obrigado a todos Por ter Convidado Esse vídeo Na sua casa E creio que todos nós Tenha sido abençoados Um abraço E até o próximo vídeo Descubra Atapai Qualquer coisa